Música Música Como se sabe que as suas coras que é uma importância No um lugar a expressão, você pensa como um homem É um homem que se sente, não importa O homem que se sente, não importa Você sabe como um homem que se sente, não importa O homem que se sente, não importa Como se sente, não importa Mas não importa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL